É... cara... Que história, hein? Olha ela aí que bonitinha. Pra quem tá no bandifm.com.br... Quem que é essa moça aí? É a rainha consorte Letícia da Espanha. Ah, ela é uma rainha na Espanha. Exatamente. Nossa. Porque a gente ouve muito falar de treta. Toda vez é treta, é só na Inglaterra, né? Ah, porque a rainha da Inglaterra já morreu, tadinha. A família real, a britânica. A família, ah, e fulano fez isso, o Beltrano fez aquilo. Casou, descasou. Isso, aí aparece uma treta na família real da Espanha. A rainha Letícia é casada com o rei Felipe VI. Tá. Da Espanha. Tá. E um site de fofocas português publicou que a rainha Letícia, esposa do rei Felipe VI, saía disfarçada pra encontrar o seu amante e ex-cunhado, o advogado Jaime Delburgo. Ela tinha um amante, a rainha? Colava a cerca, a rainha. As revelações foram feitas pelo próprio ex-amante em sua conta nas redes sociais. No relato, ele diz que namorou a mulher do rei Felipe VI antes dela ser rainha consorte. Tá. Casada com o rei. Só que depois, eles voltaram a ter encontros entre os anos de 2010 e 2011, mas ela já era casada. E aí ela dava umas escapadinhas disfarçadas, ia nos hotéis, ninguém reconhecia, não se identificava, chegava junto. Enfim, ela dava um trejeito lá à rainha. O Jaime Delburgo apagou as postagens, mas diz que guardou toda a história no cofre de um banco. Ué? Tá lá pra quem quiser conferir. O rei da Espanha e a mulher já quase se separaram em 2015. Teve lá uma treta lá, decidiram continuar o casamento depois disso. Pode ser que essa história aí mexa de novo. Caramba, mano. Mas isso aí é provado, é meio... Então, essa história, esse Jaime diz que tem a história toda com imagens, com tudo dentro desse cofre de banco aí. Entendi. Só que ele escreveu nas redes sociais dele e depois apagou tudo. Ah, mas daí alguém já printou, né? Então, aí que tá o negócio. Cara, mas... Com a palavra, rainha. A rainha, então, como é que é o nome dessa rainha? Rainha Letícia. Quando a gente fala com sorte é porque ela não é a rainha, ela é casada com o rei. Ah. Ah. É, ela é a casada com o rei. Ela é a rainha porque é a esposa do rei, não é? Ah, mas, peraí, se ela casou com o rei, ela é uma mulher com sorte, Robson. Estação, 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 foi de FDM. Ela é uma mulher com sorte.